Olá, alunos da Faculdade de Direito do Sul de Minas. A nossa faculdade, mais uma vez na vanguarda do ensino superior, fará realizar nosso projeto de extensão CONCIPREV. É um projeto de conscientização previdenciária. Iremos levar à população todas as informações relacionadas a aposentadorias, pensões, benefícios por incapacidade. É um momento de transformação da nossa sociedade. O projeto de extensão CONCIPREV será destinado aos alunos do terceiro ao nono período. Teremos uma carga horária de 10 horas. O número de vagas está limitado a 15. As inscrições deverão ser feitas no núcleo de extensão até o dia 30 de março. Você, aluno da Faculdade de Direito do Sul de Minas, terá a oportunidade de levar o seu conhecimento até a nossa população que está tão carente de informações previdenciárias. Venha participar do CONCIPREV. Vai valer a pena.